Em meio ao conflito no Oriente Médio, a Espanha, a Irlanda e a Noruega oficializaram o reconhecimento da Palestina como Estado. A decisão provocou a indignação de Israel. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani, trazendo as últimas informações. Eles já tinham dado essa informação, queriam reconhecer o Estado, mas hoje veio a oficialização. Luca, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Então, a Espanha e a Noruega, que anunciaram na semana passada que reconheceriam a Palestina, hoje de fato oficializaram esta promessa. O governo do socialista Pedro Sanches disse que essa é a única chance para trazer uma paz duradoura ao Oriente Médio e que não era uma medida contra os israelenses, mas sim a favor da estabilidade do Oriente Médio, que é fundamental para todo o mundo. Todavia, o principal ministro diplomata do Estado de Israel, Israel Katz, disse que esta medida promove um incentivo ao genocídio de judeus, dizendo que é, inclusive, uma espécie de recompensa aos terroristas do Hamas pela guerra que foi iniciada no 7 de outubro com o ataque terrorista. Ao mesmo tempo, a Noruega, que já teve um papel muito importante no passado, inclusive sediando os acordos de Oslo, em 1993, também disse que segue nesta mesma linha, acreditando que a solução de dois estados é a única que poderá trazer estabilidade ao Oriente Médio. Vale a gente ressaltar que dos 193 países membros plenos da ONU, 145 já reconhecem o território palestino como um país soberano, incluindo o Brasil, porém, dos quase 40 que ainda faltam, nós temos países importantes que não reconhecem, principalmente os Estados Unidos, a Alemanha, a França e também o Japão. Falando agora sobre as questões relacionadas à Europa, estamos muito próximos às eleições europeias para o Parlamento Europeu e os dois principais líderes do bloco, o presidente da França, Emmanuel Macron e o chanceler Olaf Scholz, aqui da Alemanha, se encontraram para falar sobre vários assuntos relacionados aos impostos europeus, a questões migratórias, questões sobre sustentabilidade, inclusive também sobre questões da política externa, que incluem a Palestina, já que tanto França quanto a Alemanha acreditam que esse não seja o momento mais adequado para reconhecer o Estado palestino, achando que essa discussão deve ser feita a posteriori, uma vez que a finalização da guerra aconteça e que, de fato, Israel também participe dessa discussão, afinal, os territórios que seriam palestinos, ou pelo menos a configuração territorial pedida pelos países árabes e pela comunidade internacional, estão ainda, de fato, controlados por Israel, que deverá ser parte também dessa discussão. Pois é, saber se Israel se sente pressionado, o país se sente pressionado de qualquer forma. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, bom descanso para você, Luca.